Olá, turminha do Jardim 3, voltamos com mais uma aulinha e hoje é quinta-feira, isso mesmo Hoje é quinta-feira, vamos começar nossa aulinha, começando do jeitinho que a gente gosta, com a oração, agradecendo ao Papai do Céu pelo nosso dia Pedir ao Papai do Céu que ele proteja todas as pessoas que estão sofrendo nesse mundo Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração, o nosso papel é esse, fazer a oração, pedir muito, orar muito por todas as pessoas que estão sofrendo no nosso mundo Certo? Então vamos fazer a nossa oração O nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino Seja fita a tua vontade, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje E pelo Pai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Amém E não nos deixe cair a tentação Mas livrar-nos ao Amém Pois teu é o reino e o poder E agora para sempre Amém Papai do Céu Amém 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 Como vocês já sabem, vão pegar a agendinha Pra gente fazer a agendinha de hoje Certo? Então vamos lá Coloquem a agendinha, coloquem a data de hoje Hoje é 2, não é? De setembro De 2021 Na primeira linha Coloquem o livrinho No tom da aprendizagem Que é aquele livrinho bem fininho A página 21 é a página que vocês vão fazer Em casa, certo? Então coloquem Essa Pulem uma linha e coloquem natureza Sociedade, são duas páginas A 104 E a 105 E vamos pular mais uma Linha e vamos colocar Lição de frase Vamos lá, vamos colocar Lição de frase Isso mesmo, gente Depois que vocês Terminarem a agendinha Se vocês não terminaram Não se preocupe Pause o vídeo E depois retorna com a tia Dani Certo? Não tem problema Depois retorna com a tia Dani Pra gente continuar a aulinha de hoje Certo? Então meus amores Hoje vamos revisar a letrinha T Que nós estamos trabalhando Essa semana Então vamos lá Como vocês estão vendo aqui Eu tenho as quatro roupinhas Da letrinha T Eu tenho ela em bastão Lá em cima Cursiva E a Eu tenho ela em bastão A maiúscula e a minúscula E aqui embaixo eu tenho ela Cursiva A maiúscula E a minúscula Certo? E aqui E do ladinho Nós temos A família Silábrica Da letrinha T Vamos relembrar como é? T com A Como é que a gente fala? Tá T com E T T com I T T com O Tó E T com U Tu Isso mesmo Tá T Ti Tó Tu Essa é a família Silábrica Da letrinha T Agora a tia Dani Trouxe aqui mais palavrinhas Pra gente poder ler Certo? Então vamos ler com a tia Dani As palavrinhas Começando com a letrinha T Então vamos lá Então vamos começar Com a primeira palavrinha T T P T T T T P A próxima palavrinha Do ladinho de tapa T L T L N Que palavrinha é essa? T L F N Né Telefone Agora a próxima Tu Ca No Tu Ca No Tucano Temos mais palavrinhas Vamos continuar Te I I I Te I I Teia Que palavra é Teia Muito bem Gente Vamos agora Para a próxima palavrinha Toda 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 Agora nós temos nomes de pessoa Começando com a letra T maiúscula Te T T Re S Com a Sa Mas aqui nós vamos dizer que é sa Certo? Vai ter o som de z Te Re Sa Tereza A próxima Ti A T T Essa foi muito fácil A última To Ca To Ca To Ca Muito fácil as palavrinhas Né gente? Agora vocês vão me ajudar a colocar a inicial Dessas palavrinhas que estão faltando Certo? Vamos começar agora com a primeira Nós temos aí as imagens que vão ajudar muito a gente a saber que palavrinha é essa Então vamos lá A primeira imagem que nós estamos vendo aí é o tomate Tomate começa com que sílaba? Tó Isso mesmo T com O Tó De tomate Do ladinho de tomate, gente Nós temos um objeto que é usado pelos pintores, né? Para pintar as suas obras de arte O que é isso, gente? Uma tela E como é que a tela começa com que sílaba? Té Isso mesmo Tela T Como é? Té De tela Muito bem Não acabou por aí não, certo? Tem mais Vamos lá? Agora aqui nós temos tijolo Tijolo Começa com que sílaba da letrinha T? Tijolo Conti isso mesmo T Com I Tijolo Embaixo de tijolo nós temos um automóvel que é usado muito pelas pessoas, né? Quando não tem carro, né? Aí liga, pede esse automóvel Como é que a gente chama? Esse tipo de meio de transporte De taxe Taxe começa com que sílaba Tá Isso mesmo T com A Taxe Vamos agora para a próxima Nós temos mais Ai, que sujeito T, tô doendo Tesoura 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 começa com que sílaba Té Começa com Té Té De tesoura E como é que a gente faz o Té? Té Como é? Té De tesoura Isso mesmo, gente Tesoura E do ladinho de tesoura nós temos um tubarão 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 começa com que sílaba? Tu Isso mesmo T com U Tu de tubarão Então vamos escrever aí Tu De tubarão T com U Agora sim Nós concluímos o nome tubarão Agora vamos dar continuidade Não é isso, gente? Agora o Tia Dani tem aqui Algumas palavrinhas E do outro lado tem algumas figurinhas Vocês vão me ajudar a ligar As palavrinhas para as figuras Certo? Vocês podem me ajudar Então vamos começar lendo as palavras E a gente vai encontrando as figuras Tudo bem? Tudo, né? Então vamos começar pela primeira palavrinha Que está lá no topo Tá Tu Tá tu Tá tu Tá tu está lá embaixo É a última imagem, né, gente? É a última imagem Tá Tu Tá tu A outra palavrinha Teia Que a Dani já foi ligando aqui A terceira palavrinha Tucano 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 é o nome de um pássaro, né? Tucano E a última Te Le Le Fo Ne Telefone Telefone Então vamos ligar o nome telefone E para o telefone Muito fácil essa atividade, né, Tia Dani? Agora, meus amores, vocês vão pegar o caderno Caderno Porque nós vamos fazer atividade no caderno Abaixo e dois pontinhos Abaixo e dois pontinhos O que a gente vai fazer? Nós vamos juntar as sílabas Vai ser super fácil Tia Dani não vai nem fazer aqui junto com vocês Porque essa questão é muito fácil Então copia aí Se tia Dani for rápida Dá uma pausazinha no vídeo Depois retorna, certo? Então tudo bem, gente? Vamos continuar? Vamos copiar agora as sílabas Para em seguida vocês irem juntando elas É só juntar Elas não estão embaralhadas não, certo? Então copia aí a sílaba Cá, tracinho, né, tracinho, ó Embaixo, sá, tracinho, pá, tracinho, tó Depois, só, tracinho, chá E por último, má, tracinho, cá, tracinho, có Certo? Má, cá, có Isso mesmo Vocês vão juntar essas palavrinhas E vai formar palavrinhas Muito fácil Pulem uma linha Depois que vocês terminarem tudo isso E vamos fazer a segunda questão Na segunda questão Vocês vão copiar o seguinte Leia as palavras E circule Isso mesmo Leia as palavras E circule E calma que a gente não terminou não É porque não vai dar para a tia continuar na mesma linha Certo? Vamos ver que a Dani vai continuar embaixo Então leia as palavras e circule E circule as sílabas que começam com a letra T Então, de novo, vocês vão ler as palavras Vocês vão ler sozinhos E depois vocês vão circular as sílabas Não, vocês vão circular as palavras Vocês vão circular somente as palavrinhas que começam com T Aquelas palavras que não começarem com T Vocês não circulam, certo? Então, copie todas as palavras que a Dani está colocando aqui para vocês Certo? Se a tia for rápida, gente Dá uma pausazinha no vídeo e continua Então, copie todas essas palavras E só vão circular aquelas palavrinhas que começam com a letrinha T Certo? Muito bem Vamos fazer a nossa oração do lanchinho? Então, vamos lá Papai do céu Abençoe O lanchinho Que eu vou comer Amém Vamos cantar a música que a gente adora Então, vamos lá É hora de lanchar É hora de alegria É só acompanhar O que diz a melodia Vamos comer Má, 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 má Vamos beber Blu, 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 blu Vamos bater palmas Blá, 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 blá Vamos bater pé Pé, 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 pé É hora de lanchar É hora de lanchar É hora de alegria É só acompanhar O que diz a melodia Vamos comer Má, 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 má Vamos beber Blu, 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 blu Vamos bater palmas Blá, 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 blá Vamos bater pé Pé, 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 pé Blu, 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 blu 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 Blu, 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 blu O que é isso?